O que fazer você me olhar e comandar Me atravessar pelas suas ondas Não sei se você é prolar o rim É de ser aqui, me deixa sempre sem saída E como disse, o adivinho Temos o hoje, porque o tempo não é nada divino Terá que ver se, nós encontramos Serpente sou, no dia do sol Se o amor, diz que você me quer outra vez Você sabe que me deixa louco Você como a brisa do mar Que acalma todas as minhas angostias E posso ser, que sempre fui E com você, será o mesmo É tão real, o que nós temos Somos como sou, queimava fogo lá no céu Oh, diz que você me quer outra vez Você sabe que me deixa louco Oh, você é como a brisa do mar Que acalma todas as minhas angostias Você fez que acalma todas as minhas angostias Oh, diz que você me quer outra vez Oh, diz que você me quer outra vez Oh, diz que você me quer outra vez Você sabe que me deixa louco Oh, diz que você me quer outra vez 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 o chute, chute, pop corn, chickenершinas... chute, chute, chicken pop corn, chicken strips... E aí, tudo bem, então eu vou dar comida... O barrio eu vou dar comida e eu também vou dar comida. Que toma todas as minhas angustias Diz que você me quer outra vez Você sabe que me deixa louco